Dá-me a mão e vem daí dançar comigo Cantar comigo, saltar comigo Quenta, brinca, é divertido rir comigo Ora dá-me já a tua mão Lalalalalala Como um carro do céu desde sempre a girar A girar, sempre a girar Um e dois e três comigo é divertido Dá a volta e já vais ver Tu vais compreender Isto é um prazer Quando nós dançamos As flores giram ao vento Dá-me a mão e vem daí dançar comigo Cantar comigo, saltar comigo Canta, brinca, é divertido comigo Vem daí dançar, saltar comigo Vai acorda, vem dançar e rir comigo Um, dois, três Como um carrossel eu estou sempre a girar Sempre a girar A girar Vem mais ver que é divertido Vem mais ver que é divertido Vem mais ver que é divertido Vem mais ver que é divertido